E seu filho, que é o priminho, que hoje também é uma pessoa que já tem um nome conceituado no motocross e hoje também no velocross, né? Bem, assim, o meu filho foi galgado e treinado desde pequeno para o motocross e para o super. Haja visto que o espaço reduzido que eu tinha nos fundos da minha casa era pequeno, obviamente que as rampas eram bem curtas e tal, mas tinha rampa, costela, tudo que uma pista grande tem já tinha desde pequeno. E foi crescendo dessa forma, foi treinando para isso e a gente descobriu que no supercross ele tinha uma qualidade acima do motocross. E, pá, fomos tocando barco, ele tinha a ajuda de muitos amigos, muitos patrocínios e entre altos e baixos a gente chegou a fazer brasileiro, né? Terminamos duas vezes o terceiro no Brasil de supercross na categoria 80 e na Pelé Pro de supercross, na categoria principal, na gestão que foi feita pela CBM, a gente terminou em quinto lugar junto com os melhores do Brasil. E hoje no Velocross? Bem, no Velocross começou com o nosso amigo Thomas, que levou ele para o Velocross e foi indo, foi pegando gosto também, porque já não fazia mais o motocross, por não ter recurso financeiro. E em seguida o Neno abraçou ele, carregou ele nas costas, eu acho que ele tinha uns 4, 5 anos, teve vários títulos com o Neno. E hoje está aí, se mantendo sozinho e tentando continuar no esporte, que não é muito fácil, mas é que a gente se sente bem nesse meio ambiente. É isso aí pessoal, Tona Milha sempre trazendo uma novidade, ainda principalmente uma pessoa que tem um conhecimento do motocross e do Velocross também, nosso amigo Primo. Valeu querido, um abraço! Um abraço para todo mundo, tchau! Tona Milha TV